Música Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual a vocês estão aí Fala aí gente, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leidor, vou fazer aqui mais um vídeo de Pokémon Emerald Version em português, isso mesmo Então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo Vamos seguir nossa jornada Com o Chama Vamos lá E aí carinha Se o Pokémon cansar, leve-o para um centro Pokémon Há um centro Pokémon na Vila Espera aí Hum, vamos comprar umas coisas Comprar aqui as coisas, né Poção é bom também Antídoto Antídoto Mais um Acho que eu vou comprar mais uma poção Não, Pokébola não Não, é Acho que eu tenho seis Pokébolas já Ah, mais um então Agora uma poção Uhum Nada Beleza Agora que a gente já comprou nossas coisas Vamos ao ginásio do nosso pai, né Que é essa a nossa Que é essa a nossa missão Hum, chegamos na rota 102 Acho que algum Aqui deve ter alguns treinadores Pokémon, né Se você tem um Pokémon Então você é um treinador Oficial Pokémon É isso mesmo Você não pode recusar meu desafio Não posso mesmo, não Então vamos lá Hora da batalha Pokémon Vai lá, manda o que você quiser Eu estou pronto Nossa Logo um Putina Tô morrendo de medo Ai, não Eu tô com pouco XP Quer dizer, com pouca vida, na verdade Ah, mas Por favor É porque eu andei treinando, né E aí Nossa Nível 9 Também eu derrotei um treinador Ah, que eu perdi Acho que Devo treinar mais É, pois é E eu ganhei 80 Que bom Que bom, né É Agora o Thiago Eu tenho que Eu tenho que cuidar do meu Pokémon Sorte que tem o Centro aqui perto Nossa Nossa, cara Eu treinei Eu acho que eu treinei demais E não se preocupem não, viu galera Eu vou procurar um Pokémon aí Para a gente pegar Um Pokémon bem legalzinho Que a gente tem que pegar Outro Pokémon Para Completar os seis Porque no começo A gente tem que ter seis Pokémon Uma equipe de seis E são cumpridas Somos especialistas Em restaurar A saúde dos Pokémon Vou até quando precisar Beleza Valeu mesmo Enfermeira Joy Agora a gente pode continuar Nossa jornada Pokémon Vamos lá Esse cara que eu já enfrentei Esse velho aqui Oi Te encontrei Agora temos que Vou te mostrar meus Pokémon insetos Vamos ver Esses Pokémon É que são mais fáceis Do que o meu chama Caça inseto Rick Mandou um Urpo Um Urpo Hum Isso só vai me dar Mais experiência Certo Vai chamar Já Eu Prouso investido É Bom investido Vai lá Chama Arranhão Já era Vamos ver Quanto foi que eu ganhei 45 de experiência Beleza Eu quero ser O melhor Dos treinadores Então vamos lá Vamos lutar Caraca Véi Ataque crítico Nosso O chama Tá muito Forte Véi Vocês estão Vocês tem noção Ele tá no nível 9 Já Ele tá quase no nível 10 Eu derrotei Esse caça insetos Perdeu Feio Mesmo Viu Ben 10 É o cara Eu sou o cara Valeu Aí Então Veja Eu não sou muito alto Então afundei Na grama Alta A grama Faz meu nariz Coçar Atchim Eita Tem mais um Pokémon Aqui O pior é que não aparece Um Pokémonzinho bom Os Pokémon Os Pokémon são tudo fracos Ganhei 23 Pronto Nível 10 Ainda Ainda não Ixi Sei que já ia subir Eita Mais um Você tornou-se um treinador Então somos novatos Também é novata Beleza Mas eu vou mostrar aqui Os novatos Alguns novatos Mandam muito bem Como eu Sou melhor que o Ash Mandou um Zig Zagon Acho que eu vou tentar Pegar um Zig Zagon Sei lá Só pra Só pra Pegar Agora sim Level 10 Beleza Ben 10 No level 10 Chama Aprende Brasas Hum Vamos ver Tem mais um Pokémon Aí pra lutar Manda mais um Pokébola Vai Tailu Ixi Isso parece bom É Sei lá Eu gostei Do visual De Ixi Crítico Caraca Meu Chama Meu Torch Está muito Forte Eu te chamei De chama Eu te chamei Porque pensei Que poderia ganhar Ben 10 Ganhou 48 Que bom Valeu pela luta Mas agora Eu tenho que ir Eita Deixa eu colher Esses negócios aqui Você achou Duas Oranfrutas Você deseja Pegar Oranfrutas Sim Coloquei na Bolsa E O solo Retornou Ao seu Estado Suave E agiloso Outra vez Isso mesmo Agora eu quero Pegar essa Frutinha Aqui também É Desejo Eu tenho Desejo Por frutas Frutas São muito Boas Deixa eu Ver Vamos lá Vamos procurar Um pokémon Aqui Para a gente Capturar Ah Não Já estou Abusado Desse pokémon É sério Putz Não tem Nada Demais Vamos ver Vamos ver Esse Sei lá Vou pegar Só por Pegar Nem Se ele é Tão Forte Assim Acho Que Nem É Mas Só Para Ver Não Dá Só Um Arranho Pokébolo Chutei Muitos Vai Pokébola Vai Olá Urpro Foi Pego Beleza Urpro Foi Adicionado Na Pokédex Uhum Beleza Dá Um Apelido Da Urpro Hum Vamos Ver Sei lá Acho Que Eu Vou Chamar Ele De Insectoide Ele É Tipo Inseto Insectoide Beleza Beleza Eu Tenho Um Urpro Que Não O O Que Eu Mantenho Objetivo Ser Uma Ótima Treinadora Ajude Me Na Minha Carreira Eita Que É Uma Luta Né Vamos Lá Minha Tiana Quer Batalhar Minha Tiana Mandou Um Zig Zag Um Zig Zag Vai Chama Hum Ataque Crítico Né Muito Bem E Que Tal Um Brazos 51 Veio Estou Já Para Nível 11 Né Na Conchama Hum Será Que Ele É Bom Esse Pokémon Vamos Ver Eu Acho Que Não É Legal Eu Estou Sendo Confiado Demais Só Porque Eu Dei Super Efetividade Mas É Né Eu Sou Ben 10 É Lível 11 Já Viu Só Você Derrotou O Menino Tiano E O Fim De É Não Desista Não É O Fim Da Sua Carreira Não Só Porque Foi Derrotado De Uma Vez A Derrota Faz Parte Garota O É Treinar Para Se Tornar Mais Forte Petalburg Vamos Ver Aqui Centro Pokémon Dá Uma Melhorada Na Saúde Do Nosso Pokémon Agora Que Procurar Meu Pai Eita Achei Meu Pai Se Não É Ben 10 Então Já Terminou A Mudança Estou Surpreso Que Você Conseguiu Chegar Até Aqui Olha Só Você Já Tem Um Pokémon Já Tenho Dois Pokémon Então Eu Acho Que Você Vai Tornar Se Um Bom Treinador Como Eu Ben 10 É Vou Tornar O Grande Treinador Isso É Uma Notícia Pense 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 Quem é Esse Cara Eu Queria Ter Um Pokémon Por Favor Que Você É O Certo Você É Wall Não É Wall Não É Hum Ele Vai Em Verdun Turf Já Que Eu Vou Ficar Sozinho Então Eu Queria Ter Um Pokémon Com Migo Hum Tá Solitário É Eu Nunca Peguei Um Pokémon Antes Ah Eu Já Bende Você Ouviu Isso Certo É Claro Eu Não Sou Surdo Né Pai Vai Com Wall E Certifico De Que Ele Pegue Um Pokémon Aqui Leve O Meu Pokémon Wall Recebeu Um Zig Zag Um Zig Zag Né Beleza Wall Recebeu Uma Pokébola Hum Legal Né Benez Benez Você Pode Vim Comigo É Claro Posso Estamos Juntos Até O Fim Cara Vamos Lá Ele Está Andando Sozinho Não Estou Apertando Nada Que Legal Cara Você Está Me Guiando É Teleguiando Isso Acontece Na Gram Alta Como Está Como Esta Por Veja Se Eu Consigo Pegar Um Corretamente Ensinar Estou Só Apertando Aqui Estou Fazendo Tudo Sozinho Beleza Galera Acho Que Aqui É Só A Parte Da História Tá Ligado Acaba Só Aperta Não Participa Não Faz Nada Não Só Aperta O Botão Aqui Para Atacar Vai Zigzagum Eu Quero Zizagum Também Zizagum Já Chega Volte Agora Nossa Vai Chamar O Que Agora Vou Jogar Uma Pokébola Ah Vai Pegar Eu Tô Só Apertando O Olha Usou Uma Pokébola Vai Pega O Rales Vem Rales Ae Conseguiu Olha Quer dizer É Raul 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 É Raul Eu já me Foi Raul É Raul Foi Mal Galera Que Eu Sumei Segui Consegui Obo Meu Primeiro Pokémon Benaz Obrigado Vamos Logo Para o Ginásio Bora Na hora Então Então Como Foi Obrigado Sim Consegui Aqui Seu Pokémon De volta O Gratou Vem Comigo De nada Vocês Dois Me Ajud Vocês Dois Me Ajudou É Enfim A Capturar O Meu Próprio Pokémon Oba Prometo Que Vou Cuidar Dele Oh A Minha Mãe Está Me Esperando Então Eu Tenho Que Ir Tchau Benaz Tchau Agora Benaz Se Você Quer Ser Um Forte Treinador Aqui Minha Dica Sim Diga Minha Dica Vá Para Rustibor 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 É Depois Desta Cidade Beleza Estou Indo Para Lá O Líder Do Ginásio Roxane Tô De Olho Nessa Tal De Roxane Depois Dela Vá Para Os Outros Ginásios E Derrote Seu Líder Beleza É Aí Coleta As Insignia Beleza Eu Sei Eu Sei Disso Por Que De Ash Eu Assisti Um Anime Eu Vi Fazendo Desse Mesmo Jeito Então Eu Já Sei Como É Mas É Só Depois Que Você Ficar Mais Forte Eu Vou Ficar Eu Sou Sou Benez Eu Sou Mais Forte Do Que Todos Meus Adversários Estou Estou Confi Confiante Demais Mas Vamos Para A Nova Cidade Procurar É Pelo Ginásio Não Eu Estou Invadindo A Privacidade Dos Outros Estou 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 Bastendo Sujo Ou Você É Um Treinador Novato Ou Talvez É Apenas Uma Criança Comum Eu Não Sou Uma Criança Comum Eu Sou Ben 10 Eu Vaco Pela Terra Buscando Treinadores Talentosos Eu Sou Um Treinador Talentoso Sinto Muito Ter Tomado Seu Tempo Oxo 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 Tá Pensando O que Rapaz Eu Sou Treinador Talentoso Sim Eu Vou Me Tornar Um Grande Mestre Pokémon Eita Será Dá Para Pegar Essa Poké Bola Aqui Mais Luta Vamos Continuar Tem uma Menina Aqui E aí Garotinha Temos um Destino a Cumprir Ben 10 Vamos Ter Uma Batalha Rápida Bora Na Hora Ei Como Ela Sabe Meu Nome Vamos Lá O que Que Você Tem Donzela Sin Quer Batalhar Donzela Sin Mandou Um Zig Zag Bicho Dela Nível 7 Vendo Pokémons Quando São Trinados Corretamente Atingindo Níveis Altos Mas Não Estou Ato Quanto O Meu Rosna Eu É Su Melhor Ataque 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 Só Com Arranhando Já Consigo Te Derrotar O que Filha Da Da Mãe Ela Reparou Tudo Deu Raiva Eu Fiz Aquilo Tudo Em vão Ah De boa Consegui Derrotar Do mesmo Jeito Não Segui Desmai Eu Ganhei 90 De Experiência Estela Só tem Um Pokémon Mundo Perdeu Perdeu Feio Trina Floresta Chegamos A Petalburg É Isso Mesmo Então Vamos Lá Eu Já Tenho Esse Pokémon Chegamos Ao Nível 12 Galera Isso Precisa Tá Demais Se Você Tá Gostando Deixar Aquele Like Eu Peguei Um De Pokémon Legal Vá Vá Mes Pokémon Insetos Mais Um Que Pokémon Insetos Então É Galera Isso Precisa Tá Mais Assim Mais Batalhas Pokémon Tá Ligado Mas É Legal Mesmo Que Aí A Pessoa Treina Treina Até Chegar Lá No Ginásio E Enfrentar A Rochena Rochena Acho Que É Assim O Nome Hum Level 3 Então Acho Que Um Super Efetividade Seria Usar O Brazos Não Falei Já Estou Ganhando Muita Experiência Literalmente Se eu Quero mudar De Pokémon É Claro Que Não Se ele Só tem Pokémon Insetos É Ele Manda O mesmo Pokémon Eita A inteligência Aqui Tá Muito Grande Desse Cara Acho Que Ele Pensa Como Um Inseto Porque Não Tem Como Ele Só Tá Me Ajudando Aqui Ele Não Tá Querendo Ganhar Ele Não Tá Lutando A Sério Se não Ele Mandaria Outro Pokémon É Não Tá Bom Ele Tem Mais Dois Vamos Lá Manda Um Manda O mesmo Pokémon 300 Vezes Eita Cara E Engraçado Que É Tudo O Mesmo Level Tudo Level 3 Isso Aqui É Uma Reprise É Isso Aqui É Só Para Me Ajudar Mesmo Porque Ele Tem Mais Um Nossa Qual Será O Pokémon Nossa Um Urpo É Esse Pokémon É Muito Inusitado Para Mim Desmaiu É Desmaiu pokémon do mesmo level, ainda quer ganhar de mim quero essa pokebola aqui, um desparalisa será que ele é um treinador? olá você viu algum pokémon chamado shirms por aqui? eu realmente amo esse pokémon eu estava tramando uma emboscada, mas você demorou muito no bosque petalburg, eu fiquei cansado de esperar, por isso estou aqui você pesquisador devon, me dê esses papéis socorro, você é um treinador forte não é? você tem que me ajudar por favor o que? o que pensa que está fazendo? não, você vai proteger, eu vou sim equipe aqua? sério? tá bom, se você quer vamos batalhar né? vou batalhar com um ladrão, vamos ver qual esse pokémon eles tem equipe aqua growth, quer batalhar pode vir, pode vir quente que meu chama está fervendo ai meu deus, mais uma vez esse pokémon chato vou acabar logo com a raça dele opa, ai ele é level 9 né? não é tão fraco assim mesmo assim, o potinho não tem nada de mais que não tem nada de mais que não tem nada de mais é um teste e nem um teste Já derrotei a equipe Aqua, viu só galera como eu sou forte, eu sou forte pra caramba B10g880, é isso aí Ah, você tem um membro que se intrometeu com a equipe Aqua, vem e luta comigo de novo Eu queria poder dizer isso, mas estou sem pokémon Olha, nós da equipe Aqua temos negócios em Rootsboro, que coincidência eu também tenho Vou deixar você aí hoje, beleza, o Fufo foi por pouco Graças a você, ele não me roubou esses papéis importantes, é isso aí, eu sou o cara, né Olha, eu vou te dar um bom prêmio, o que? O que é que tu vai me dar? Super bola! Ah, valeu mesmo Eu tenho uma super bola agora Algo secreto na cidade de Rootsboro Hum, é uma crise Eu não posso perder tempo E nem eu, estou numa jornada, cara Eita Olha esse pokémon, Slakote Vamos ver se eu consigo capturar ele Tem uns 5 pokébots, aí foi bom, né, eu ter comprado muitas Vai, por favor Vai, por favor Aê, conseguimos Oba, eu peguei um Slakote Beleza Dessa vez, eu não tenho nenhum alien com preguiça Então Vai ficar por aqui mesmo Eu acho que agora eu vou encerrar o episódio, viu galera Porque Eu acho que já fiz coisa demais Pois é, né galera Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostar, deixa aquele like Se inscreve no canal se for inscrito Compartilha esse vídeo Seus amigos Adicione os favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza Beleza Em cada Vamos acabar nele com um golpe Só para encerrar o vídeo Então é isso Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho